Caras e bom no vídeo hoje, estamos retornando aí pra mais um vídeo de BF1 e eu vou dar mais umas dicas aqui de classes pra vocês. Hoje a gente vai falar daquela classe de suporte, mas aquela classe de suporte que é aquele suporte que é meu estilo, o suporte corredor. Você utiliza a classe de suporte, só que você gosta de correr, você gosta de avançar. Basicamente essa classe, como eu falo, eu gosto dela. Eu gosto da classe de suporte, é isso que eu tô falando. Às vezes eu uso essa combinação que eu vou falar pra vocês, às vezes não. Depende da tela que eu tô, tá? Vamos lá então. A arma é a M Madsen de Invasão. Oh, caralho, apertei a ponta, tô errado. M Madsen de Invasão é essa aqui, tá? Porque é uma arma leve que você consegue correr rápido com ela. Eu, pode ver, eu não tenho ela, porque eu não gosto dessa arma. Eu não gosto, não curto. Ela não é meu estilo. Em vez de eu usar ela, geralmente eu uso a M1909 no lugar dela. Então fica a gosto. Eu não gosto dessa M Madsen de Invasão. Eu prefiro a M1909. Nesse caso específico dessa formação, tá? Então fica a gosto de vocês aí. Pistola P08 é um dano alto. Uma pistola leve, te movimenta bem. E você tem um controle muito bom, tá? Você tem um controle muito bom, então você precisa parar. Você vê o cara logo. Você tem que atirar. Bateu de frente com ele. Você tem um controle muito bom. Então, precisando mirar ou não, você tem um controle muito bom dessa arma. Caixa de munição e carga magnética. Caixa de munição, porque é o basicão, vai te dar as granadas também, além da munição normal. E a carga magnética, né? Cadê aqui? Carga magnética, porque caso, enfim, apareça aí um... Um veículo, enfim, coisa que você queira, que você precise destruir, você tá ali. Já que você, enfim, tá com uma classe que, apesar de ser suporte, é aquela classe que você pode correr. Entendeu? Então é uma boa você utilizar essa aqui. A granada fica muito aí a gosto, já que é uma classe rápida. Geralmente a granada de gás é muito bom nesses casos. Se bem que a granada incendiária também, ela acaba sendo interessante, visto que o fogo fica ali por um tempo e tudo mais, né? Então, por esse motivo, beleza? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever no canal. Tinha aquele like bonito, compartilhar, papo de sempre. Tamo junto. É isso aí, valeu, falou, até a próxima e eu fui.